Era um garoto Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas sim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Jen or Yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Da sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Vitor Sons Mandado foi ao Vietnã Brigar com Vieticão Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais Não toca sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não vê amigos, nem mais garotas Só gente morta caindo ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com Vitor Sons No peito e coração Não há mais duas medalhas Sim Não tem Teams Não tem дальше Não tem depois Tchau, 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 tchau.